É isso aí pessoal, estamos de volta aqui ao American Truck Simulator Ah, esse joguinho é da hora, hein? Estou saindo do hotel aqui Passei a comer alguma coisa Sejam bem-vindos ao canal Pisa Meu, é isso aí, ó E a gente está fazendo aquelas viagens pela Califórnia, né? A última que fizemos, a gente saiu de Bakersfield Veio aqui para Barstown E agora, eu não consegui carga para carregar Então o que eu vou fazer? Eu vou descer até Los Angeles Lá eu sei que tem carga Lá tem carga à vontade E a gente vai conhecer um pouquinho lá da cidade, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui Algumas características interessantes Que tem Los Angeles, né? E aqui as cidadezinhas Essa aqui é uma cidadezinha bem pequena, viu? Tem um pouco mais de 20 mil habitantes Bem ao estilo das cidades americanas Do interior, né? Olha o caminhão de bombeiro É ali, caminhão de bombeiro, você tem que dar passagem, hein? Olha o rapaz trabalhando lá em cima Olha lá, vamos pegar aqui Eu não sei qual estrada que é Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Vou tomar uma placa aqui Ah, essa aqui é a 58 A 58 não A 15, né? Eu acho que a 58 é que vai para Bakersfield Então O que é interessante de Los Angeles, né? Que a gente vai Vou colocar um automático aqui Para a gente ir conversando Deixa ele reduzir um pouquinho 54 milhas Pronto Então, o que é interessante da cidade de Los Angeles Que a gente vai lá Eu estava dando uma olhadinha Ela foi fundada em 1781 Agora, o que foi muito interessante Foram os espanhóis que fundaram Porque na época Tanto a Alta Califórnia Quanto a Baixa Califórnia Pertencia a Espanha Aí, em 1800 Isso aí, olha o detalhe, né? Ela foi fundada em 1781 Né? Por um governante espanhol Chamado Dom Felipe de Neve Que não é o pai da Branca de Neve Com certeza Não é brincadeira aí É... E sabe o nome do lugar? Esses caras eram doidos El pueblo de nuestra señora Senhora Larena de Los Angeles Del Rio de Porciúncula Meu, como é que você vai falar o nome de uma cidade dessa? Ainda bem que depois só ficou Los Angeles, né? Bem mais fácil O LA, né? Como os americanos falam, né? A abreviação, né? E a cidade... Ela era um vilarejozinho Não era cidade Era um vilarejo Aí, em 1821 Teve a independência do México Da Espanha Então, essa região da Califórnia Ficou tudo para o México Tanto da Alta Califórnia Quanto da Baixa Califórnia E um pouco adiante Alguns anos adiante Ali na década de 40, né? Dos anos de 1800 Teve aquela guerra Entre os Estados Unidos e o México E aí, os Estados Unidos Evidentemente ganhou E fizeram uma partilha Né? Qual que foi essa partilha? A Baixa Califórnia Ficou para o México E a Alta Califórnia Ficou para os Estados Unidos Então, aquela região daí Passou a ficar com os americanos É... É onde ela está... Ixi, bateu no carro ali Tá vendo? Por isso não pode falar no telefone Quando... Quando você está dirigindo aí, né? E... E bateu em outro também Então, o que que acontece? Você... Quando você começa a estudar, assim Sobre aquela região Ela teve um desenvolvimento Muito grande Depois que descobriram o petróleo ali Aí sim Né? A cidade passou a desenvolver Indústria Né? A parte comercial A área portuária Né? Se tornou um grande porto ali É... Importante para a região Né? Dos Estados Unidos Também Você já ouviu falar em Hollywood? Pois é Hollywood Está... Onde? Está... Em Los Angeles Porque era uma cidadezinha Vamos falar assim É que fazia parte ali da... Da grande Los Angeles Na verdade depois virou a grande Los Angeles Né? Com... Algumas... A anexação de algumas cidades Que é o caso Da... A cidade de Hollywood Na verdade chama West Hollywood Tem uma outra cidade também Que hoje é uma coisa só chamada Westwood São Pedro Van Nuys Né? E muitas outras Né? Tanto que a população da cidade de Los Angeles Que é considerada a segunda maior dos Estados Unidos É de 3 milhões e 900 mil É... Pessoas Mas a grande Los Angeles Né? Toda a área metropolitana Né? Que envolve ali aquela faixa Los Angeles Long Beach E... Enheim Né? É... Essa faixa tem 13 milhões de habitantes É gente pra caramba E... 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 E a importância dessa cidade Né? Ela é... Ela é grande em vários aspectos Né? Além de ser A principal cidade ali na... Na... No sul da Califórnia Né? Né? Uma das... Uma das principais, né? De todo o estado da Califórnia Até dos Estados Unidos E é uma cidade É... Conhecida mundialmente Né? Pelas produções cinematográficas Né? Que ali vários estúdios gigantescos Né? Como Paramount E assim por diante Estão em Los Angeles Até tem... O pessoal que vai pra lá Costuma... Um dos pontos turísticos principais É a Calçada da Fama Que fica ali na Hollywood Boulevard Né? Na... Em frente ao... Ao TCL Chines O Teatro, né? Que tem o... 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 O Chines Então... Grandes artistas Deixaram ali, ó A... A mãozinha ali Marcada ali Né? Como... Como estrela E isso aí Puxa Atrai muita gente Né? E é legal, né? Se você for pra lá Tem que visitar Tem que visitar Não tem outro jeito Além de muitos outros pontos Né? Interessantes que a cidade tem Aqui ó Essa rodovia pra frente Vai pra San Diego San Diego também É um grande centro Ó... Lembrando Stop Stop é stop de verdade Hein? Você tem que parar mesmo Aguenta os segundinhos Pra poder vir Mas não dei certo Se tivesse um guarda ali Eu já ia levar uma multa Agora aqui Parece que eu tô entrando Numa estradinha vicinal Hein? Tchau 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 Olha essa coisa legal Ó... Se você vai virar À direita Né? Eu já... Até já comentei isso Em outros vídeos Com exceção do estado De Nova York Ou a cidade de Nova York Não nem recordo direito Você pode virar Mesmo com o sinal fechado Se você tiver passagem Ali você pode virar Claro que você vai respeitar Né? Se tiver passando o carro Segure coisas Você tem que respeitar Ali o carro passar Não sei se você multar Não, não fui Eu cheguei a ser multado ali Ó... Há uma coisa bem interessante De Los Angeles São as largas avenidas Tem avenidas gigantescas, né? Como é muito comum Nos Estados Unidos, né? Mas lá principalmente E mora muito artista Então tem bairros famosos Né? Bairros assim De gente De muita grana, né? Passar esse ônibus Aqui que ele tá Eu acho que ele tá com turista Então mostrando Ó... Ali é tal Ó... Pista de skate ali aqui, ó Fulano de tal Gosta de ir E coisas desse tipo aí, né? Epa, epa, epa Deixa esse rapaz passar Que eu vou entrar ali na frente Olha, esses detalhes também Das avenidas americanas Avenidas, ruas, né? Se você vai entrar, por exemplo À esquerda Como eu vou entrar aqui Eles têm Tipo uma abertura Aí tem o controle Do... Do semáforo Pra você conseguir fazer isso Olha lá Fechou pra mim E abriu pra quem vai continuar reto Eles fazem todo esse controle, né? Ó... Ó... Tá vermelho ali Aí vai abrir pra mim Daqui a pouquinho E a gente vai pra garagem Essa viagem De... De... Bairstown Até Los Angeles Eu acho Não tenho certeza absoluta Mas deve dar umas 120 milhas Mais ou menos É que 120 milhas Vai dar o quê? Acho um 180 quilômetros Quase 200 quilômetros Sei lá Alguma coisa assim Precisa fazer a conta Cada milha equivale a 1.6 quilômetros Aqui é minha garaginha Vamos entrar lá Já guardo o caminhão Aí, ó Agora sim Desligar a máquina Ó... Esse aqui é minha garagem Na cidade de Los Angeles Ó... Pneu pros caminhões Né? Parte de oficina ali O computador da turma Que eles devem ficar jogando Paciência Vamos ver até aqui Se dá pra ver alguma coisa Ó... Né? Quando o patrão chega Eles colocam Na planilha O patrão sai E vira Jogatina ali Ó... Vou mostrar um negócio Bem legal pra vocês Que é Isso aqui Na Wikipedia Tem essa parte de fotos Da cidade de Los Angeles Olha que interessante Ó... A calçada da fama aqui Ó... A calçada da fama Isso aqui É passeio obrigatório Passeio obrigatório Em Los Angeles Se você for pra lá Você tem que passar ali Ná... Esse aqui é o teatro chinês Né? Que fica ali na mesma área É muito famoso Observatório Que a gente vê lá no... No... Nos... Nos jogos Né? E em alguns filmes Há os letreiros de Hollywood Que em filme de alienígenas São os primeiros Que são destruídos Né? É cada... Como diz a turma Cada coisa Esse aqui é o Eco Park Aqui nós temos a... A ponte Vincent Thomas Essa ponte aqui Eu não... Não... Não me localizei Aqui É... Precisa depois dar uma olhadinha No mapa lá Onde que ela fica Esse aqui é o Aeroporto Internacional Lá de Los Angeles Que já é muito... É famosíssimo Né? Olha o design dele E lá no GTA San Andreas Ele tem... Você passa bem ali na frente Desse monumento E aqui é a praia Né? Né? Viníci Ou Vênis Né? Como... Aqui a bandeira ali Da... Da cidade de Los Angeles Né? Fundada lá em 1781 Aqui Brasão A região Que é o Condato de Los Angeles Né? Aí onde tem Um emaranhado de pequenas cidades Ali também Aí o mapa dos Estados Unidos O legal da Wikipedia é isso Ela mostra um monte de coisa Ó... Interstate Interestadual Número 5 Né? Que passa por ali A número 10 A 105 A 110 A 210 Ou seja A cidade tem acesso Para um monte de lugar Ó... Quando Um pouquinho antes de virar Dos Estados Unidos Olha só esse desenho Da época Mostrando o que que era a cidade Tinha uma igrejinha Né? Algumas casas Algumas coisas Algumas propriedades ali E olha só Né? A população era muito pequenininha Ó... Aqui já é alguns anos depois 20... 22 anos depois A igrejinha que aparece no desenho Ali ó... A esquerda Então essa aqui já começa A pegar forma a cidade Ó... Quando descobriram o petróleo Lá no final do... Do século XIX A cidade aí Deu aquele boom Aquele desenvolvimento Né? Conforme a gente está vendo Ó... Olha só Já em 1900 Ou seja A gente viu aqui atrás Ó... Quer ver ó... Vamos fazer uma comparação Ó... Ó... 1869 30 anos depois Olha o que a cidade virou Por causa de descobrir petróleo Então... Aí deu um boom O crescimento da cidade Ó... Ó... Oito anos depois Olha essa foto Né? Já estava assim Uma cidade muito bem desenvolvida Esse aqui era a prefeitura Ali em 1931 Esse era o maior prédio da época Né? Era um... Imagina né? Aqui em 65 É... Houve nos... Nos bairros lá Acho que... Nos bairros negros É... Confrontos né? Entre negros e brancos Foi um... Um auê aí que... Que muita gente morreu Olha o Coliseu De Los Angeles Que é onde Foi sediado os Jogos Olímpicos Né? De 32 e de 84 Esse é um lugar legal Para conhecer também Aqui já é difícil ali Após... Olha lá Após os distúrbios de 92 Ó... E atualmente A cidade não está... A cidade não O estado da Califórnia Não está legal Fizeram algumas leis lá Que tem... Levado muita gente Às drogas É... As montanhas de São Gabriel São Gabriel foi feito Na realidade As primeiras... Vilarejozinhos Da região Antes mesmo De assumirem O controle ali Da... Da onde é atual Los Angeles Né? Então foi... Foi mais ali Deslocado né? Segundo os historiadores A alguns quilômetros Olha a área urbana De Los Angeles Aqui no jogo No American Truck A gente não consegue Ver tudo né? Não é uma coisa assim É... Nem teria como Mas a gente consegue Ter uma... Uma visão Boa né? Das avenidas Os entroncamentos Algumas... Algumas partes Da cidade né? Já que o foco Não é O... O parque MacArthur Né? Como falam MacArthur O foco não é É exatamente Retratar totalmente As cidades Mas sim As rodovias E os fretes Né? Você é um caminhoneiro Olha esse smog Que fala Que lá Tem muito carro E muita indústria E quando tá parado O vento A poluição desce E forma essa... É um fogo De fumaça Vamos falar assim Né? Esse smog Que eles falam É até perigoso Pra caramba Pra saúde Isso aí né? Aqui eles Vem ao racial Olha lá A Chinatown Uma vista panorâmica Né? É grande pra caramba Mas também não... Olha lá A prefeitura Pô a prefeitura Até hoje é lá hein? Ah o centro De Los Angeles A gente passou De caminhão E viu a direita Ali viu? Aqueles prédios ali Ah Rodel Drive Ali em Beverly Hills Beverly Hills É muito famosa né? Ah esse aqui Inclusive tem Esse trecho No jogo GTA V Você entra Nesses prédios aqui Até o... Esqueço o nome Do personagem Ele tem que fazer Um assalto Numa dessas lojas Aí nesse... Nessa... Nessa área né? Aqui Centro Financeiro Fox Plaza Ah A segundo Booking.com Tem Em 1670 Hotéis Em Los Angeles Pela quantidade De hotel Vocês imaginam O tamanho Da cidade A biblioteca municipal Vamos lá aqui A estação Deles né? A Union Station Ah esse aqui é um trem Que ele anda por ter Suspensos lá Olha os entroncamentos No jogo mostra viu? No jogo mostra Esses entroncamentos Viu? Se você erra Uma dessas Ha! Para você voltar Você vai perder 100km Olha o aeroporto Grande pra caramba Parte do porto Olha o tamanho do porto Olha lá A Disney Concert Hall Esse aqui tem uma comédia Se eu não me engano A gente 86 Que tem esse prédio aqui Que parece que o bandidão O vilão Ele vai querer Explodir o prédio E era acionado Por uma nota musical Né? Na partitura lá Olha lá Hollywood Boulevard Que é onde tem A calçada da fama Olha lá A calçada Tá vendo? Os dois lados ali Né? Se você é um astro De Hollywood Você tem direito A fazer A sua estrelinha ali Aqui nós temos O estádio Dos Dodgers Muito famosos Ali nos Estados Unidos Né? Essa equipe de beisebol O Crypto.com Na casa dos Lakers É outro esporte Que os americanos amam Que esse aqui é A parte de Futebol americano Né? Os negó São tudo doidos Mas pessoal Valeu por ficar aí Assistindo esse vídeo Com a gente Né? Eu acho que Los Angeles Merece Né? Né? Um vídeo assim Mais extenso Porque a cidade Realmente é espetacular E ó Semana que vem Teremos mais vídeos Aí a gente vai pegar Um frete De Los Angeles Para algum lugar Dessa vez A Barstall Não tinha Muitas opções Então eu optei Em vir vazio Até a minha garagem Aqui em Los Angeles Né? Dar uma Uma descansada E depois a gente Vai trabalhar Valeu Obrigado aí E um abraço Tchau, tchau E um abraço